Pessoal, beleza? Sejam muito mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês dois kits de roupa que foi vazado para um evento que vai acontecer em breve no Roblox. O nome do evento vai estar no título do vídeo, tá bom? Então já deixa que like é muito importante, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque sempre tem gratuito vazamento e informação de eventos que eu sempre tô gravando, tá bom? Se você for inscrito, você ainda vai estar recebendo os vídeos. Então bora lá, pessoal. Então aqui tá o primeiro kit, né? Essa blusa junto com essa calça. Então esses dois aqui é um kit, tá? O segundo kit, pessoal, é essa blusa, camiseta, não sei como é que eu posso falar isso, né? E a parte de baixo é essa daqui. Então esse aqui é o segundo kit. Então esse aqui é o primeiro kit, né? E esse aqui é o segundo kit. Não se sabe se vão ser pagos ou se vão ser gratuitos, tá pessoal? Mas foi vazado aí para o evento, tá bom? E aqui, pessoal, estaria no mapa, né galera, do evento, como vocês podem ver. Então esse aqui seria, né galera, o nome do evento, provavelmente, tá bom? Então aqui tá o mapa, né galera? Bem colorido, né galera? Tem bastante coisa no mapa para se fazer e tal. No mapa existe 5 conquistas, tá? Porém, ainda aparentemente os itens para essas conquistas não foram carregados, tá bom? E não se sabe também exatamente quantos itens gratuitos vão ter, tá pessoal? Mas até o momento da gravação desse vídeo existe 5 conquistas, mas ainda nenhuma delas concede itens. Provavelmente porque ainda o item não foi carregado, tá pessoal? Porque o evento ainda não começou, tá bom? Então aqui estaria o mapa para quem quiser ver. Esse aqui seria, então, o mapa do evento, tá pessoal aí? Tá certo? Então galera, assim que esse evento começar, se tiver item gratuito, né galera, eu faço vídeo ensinando como você tá ganhando. Tá bom? Então esse é, galera, ficando por aqui, né? A gente vê até o próximo vídeo.